Mês das mamães, esse mês é mais do que especial, né? Mamãe sempre ali no coração e merece um presentão. Então durante a programação da TV Gazeta, vem chegando o mês das mães pra você aproveitar uma oferta melhor do que a outra. Olha só esse bloco que bacana que tá. Promoção mês das mães aqui na Masa Imóvel e tudo pronto entrega. Dá só uma olhada, essa aqui é uma cômoda. Essa aí é a cômoda Adenal, tá? Seis gavetas, branco, cera, de R$ 1.150 por 12 parcelas de R$ 79,00. Aí você escolhe promoção mês das mães. Óticas X e esse mês tem desconto especial, até 50% de descontos na marca. Raiban, Vogue, Oakley e agora novidade também. Tem Polo e Ralph, tanto solar quanto receituário. Aproveita até 50% de desconto, Óticas X. Mês das mães é aqui na Baipaque. Olha só pra levar aquela sobremesa, também aquele bolo pra mamãe. Olha essa embalagem de paquiforme 32M preta ou branca. A caixa com 100 sai R$ 46,00. Só R$ 46,00 cada na caixa é preço de Baipaque. E aqui na TDS Couros tem promoção de últimas peças. 100% couro. Olha só, jaquetas femininas, todas essas cores, por 12 parcelas de R$ 58,00. Não bobeia, é tdscouros.com.br. Nesse mês de promoção é pra você aproveitar e dar um super presente pro seu pet amado e querido. Olha só que bacana, produtos pet da Castor. Então, olha só, tá ele aqui do meu lado pra falar. Seu pet merece o mesmo carinho e tecnologia com descontos de até 50% na linha pet da Castor. Tem que aproveitar. Quer um bom negócio na hora de comprar um semi-novo? Peugeot Green Seminovos aqui no Complexo Aricanduva. Por exemplo, do estoque, um Nissan Kicks 2022 de R$ 97,990 por R$ 92,990 é descontaço. E o estoque tá grande. Vem comprar seu semi-novo. Viu? Só tenho certeza que você gostou. E, claro, você encontra o presente ideal pra sua mãe aqui na TV Gazeta, no Mês das Mães. Aproveite.